Fala galera, beleza? Pessoal, então tá aí o liquidificador Philips Valita série 5000. Pessoal, eu fiz um unboxing aí e as primeiras impressões desse liquidificador que nós compramos agora, bem recente, inclusive já aproveitando, estamos gostando muito dele, né? Ele tá atendendo muito bem aqui, né? E, bom, enfim, e aí o pessoal mandou aí nos comentários falando que queria ver, que gostaria de ver ele funcionando, né? Ele fazendo alguns trabalhos, batendo gelo, alguma fruta, enfim. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, nós separamos aqui algumas coisinhas aqui pra fazer, pra mostrar pra vocês ele funcionando. Mostrar as velocidades, mostrar a força, o trituramento das lâminas aí, que são muito boas, inclusive. Então, acompanha aí que você vai ver isso com a gente agora. Vamos lá. Bom, pessoal, então já está aqui tudo pronto, né? Liquidificador limpo, ok? Todo encaixado, montado. Vamos aqui encaixar na base dele. Tem que encaixar, senão não vai conseguir bater, né? Então tá aí, galera. Vamos lá que você vai ver na prática agora como que ele funciona. Então, já tá aqui, olha, alguns cubos de gelo, ok? Dá uma olhada aí, ó. Vamos ver se o bicho aguenta aí bater tudo isso ou se é só conversa, né? Vamos lá. Então tá aí, ó, uma quantidade razoável. Vamos fechar aqui direitinho e começar aí o show, o trabalho. Vamos lá. Então, ó, como eu falei, tem algumas velocidades. Eu falei no unboxing, tá vendo? Olha, tem o pulsar. Olha, pulsar, né? Ele já faz aí o trituramento só no pulsar, tá vendo? Pulsar, né? Praticamente ele já resolveu aí a questão, né? Tá vendo, olha? Então, o pulsar dele já tritura o gelo, tá vendo aí, olha? Não precisa você, de repente, deixar ir batendo por um período, por um longo período, tá vendo aí, ó? Então, é três, quatro toques no pulsar ali, coisa rápida. Ele já triturou todo o gelo, tá vendo? Bem triturado, inclusive. Tá vendo aí, ó, as lâminas dele são especiais, como eu falei no vídeo de unboxing. Dá pra você fazer bastante coisa. Elas são bem firmes. Então, tá aí, ó, o gelo bem triturado. Ficou bem legal, tá vendo, ó? Né? Então, tá aí você que tinha dúvida aí sobre a questão do funcionamento desse liquidificador. Tá aí, com, batendo o gelo, né? Olha aí como ficou, ficou bem legal. Pronto aí pra usar em alguma coisa que seja necessária. Então, você vê que ele não tem dificuldade nenhuma. Ele é bem robusto mesmo, né? Só que dá uma batidinha no copo pra soltar o gelo, né? Mas tá vendo aí, ó, bem, bem triturado, né? Você que costuma bater gelo aí pra, enfim, triturar o gelo, tá vendo aí, ó? Então, bem legal, bem rápido também. Vocês viram que foi bem rápido. Ele não teve dificuldade pra fazer, pra executar essa operação aí, né? Ao contrário de alguns liquidificador aí, que muitas vezes fica girando, girando aí e não acontece nada, né? Não tem força suficiente ou não tem uma eficiência. Então, vamos lá pra gente poder testar aqui com outros alimentos, com outras coisinhas aqui, né? Pra vocês verem aí na prática o funcionamento dele. Tem que tomar muito cuidado com esse encaixe, pessoal, porque o pessoal tá tendo problema aí, tá vendo, ó? Se você encaixar e não girar, ele não vai funcionar, ok? Então, o pessoal fez o comentário aí no canal e eu tô aproveitando pra falar sobre isso. Olha, então vamos bater agora essas frutas aí, olha. Né? Isso aqui, se ele bater o gelo, né? Imagina isso aqui. Então, vamos lá. Mas você vai ver aí na prática o funcionamento dele. Vamos lá. Então, ó, colocar um pouco de leite aqui pra ficar zero bala, né? Ficar bom, né? Senão não vai ficar legal. Então, vamos lá. Colocar um pouquinho aqui. E vamos acionar aí as velocidades dele pra você acompanhar. Então, tá aí, ó. Colocar. Já que vai fazer, já faz completo, né? Então, já aproveita pra fazer uma vitamina aí. Você que gosta, ó, né? Então, você já vai ver na prática aqui como é que funciona aí o trabalho dele pra essa operação. Então, tá aí, ó. Fecha direitinho pra não ter problema de jogar pra fora. Olha. Velocidade 1. Tá vendo aí, olha? Então, essa é a velocidade 1 dele, né? São 5 velocidades mais o pulsar, tá, galera? Se eu não me engano, é isso. 5 velocidades. Eu fiz no unboxing aí, mostrei pra vocês. Agora eu tô... Mas tá aí, ó. Velocidade 1. Ó, velocidade... Cadê? Eita, já foi pra 5 já. Aqui, ó. Então, eles são... É isso mesmo. 5 velocidades. Olha, agora tá na... Se eu não me engano, tá na velocidade 3. Mas tá aí, ó. Né? Deixa um pouquinho. Ele já tá resolvendo aí o trabalho dele, né? Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Acredito que já esteja... Bom, vocês viram que não demorou. Foi rápido, né? Ele é bem forte, pessoal. Isso é uma coisa bem legal. Ele é forte. Muito forte, olha. Então, tá aí. Vamos ver como é que ficou. Olha aí, ó. Perfeito. Já tá pronto, já. Já tá pronto aí, ó. Então, esse é o funcionamento dele. Como ele funciona. E você conseguiu ver aí o tempo que ele demora, mais ou menos, pra deixar um alimento desse pronto. Tá vendo? Então, bem batido. Bem misturado. Então, é isso, galera. Então, eu fiquei devendo aí esse vídeo pra vocês. O pessoal pediu aí no canal. Então, eu trago pra vocês aí agora. E é isso. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Valeu! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.